Logo mais no Jornal Nacional, a prisão dos homens que passavam o dia trancados na Casa da Moeda no Rio, a fábrica oficial de reais, e no fim do trabalho, levavam dinheiro pra casa. Nos Estados Unidos, nossos repórteres mostram o resultado da passagem do furacão Jorge pela Flórida. No Caribe, ele matou mais de 300 pessoas. E em Brasília, o pouso de emergência de um Boeing, com 98 pessoas a bordo. As notícias da sexta-feira, no Jornal Nacional. Até lá. Legenda Adriana Zanotto